I did a lot of bad things And never did I give in Just cause the thought of being vulnerable Made me feel less than I am I have never felt home It's good, it's good It's good, it's good It's good And from that moment I knew that a home is whatever you choose That's the thing about you The best thing I did and I want you to know Was letting you in from that moment I knew that you were all I missed Baby it took just one kiss Cause here in your arms I can finally let go The rest of the world is outside when you make sure I'm all you've missed Baby it takes just one kiss Many years have gone by Many tears have dried out I know that I will be with you As long as you still want me to All the things we've been through Everything that's me and you There isn't anything else that I wish I had done to be true Yeah, that's the thing about you The best thing I did and I want you to know Was letting you in from that moment I knew that you were all I missed Baby it took just one kiss Olá, amoris! Tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem por aí Vamos começar mais um vídeo pro nosso canal Eu tava lá fora, gente, cuidando das plantas Molhando as plantinhas E deixei a cama aqui respirando Sem lençol, sem nada Eu bati o lisoforme Aquele spray que vocês sempre vêm usando Pra desinfectar Deixei a janela aqui aberta, refrescando Coloquei pra lavar aquela capa impermeável Que eu uso no colchão O colchão tava com algumas manchinhas, sujeirinhas Bem, assim, pouquinho Mas eu fiquei com medo de não conseguir tirar Aí eu passei uma buchinha, gente E saiu Fiquei feliz, porque é fácil de cuidar Ele é branquinho, mas pelo menos saiu a sujeira Mesmo usando a capa impermeável Não sei o que aconteceu Apareceu duas sujeirinhas Mas eu consegui limpar Então a capa eu coloquei pra lavar cedo também E deixei o colchão com o desinfetante respirando Agora eu vou colocar a capa Colocar um lençol Cuidar aqui e fazer uma cama posta bem bonita com vocês Tô doida pra fazer assim uma cama posta diferente Bora ver o que eu vou aprontar aqui nesse quarto Se você é nova no canal, já se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo, tá? Deixa muito, muito like nesse dia Chega clicando em gostei pra mim Me ajuda muito Fico feliz de ter todas vocês aqui Vai lá no Instagram pra me acompanhar Ficar pertinho de mim Vou deixar passando aqui, tá bom? E bora lá, pra mais um vídeo Tem umas crianças brincando aqui de bicicleta, gente Tá quase acabando as férias Eles estão aproveitando Vou mostrar pra vocês também Ó, tem criança Fala oi Oi Tem crianças brincando aqui, gente Por aqui as férias ainda Continua Por aí acabou as férias, amiga Ou ainda as crianças estão de férias Deixa eu mostrar pra vocês Ó, o colchão deixei respirando É muito bom deixar assim, né? É... Respirando De vez em quando Virei ele também, gente Porque tava virado pra lá E eu virei ele Agora eu vou colocar a capa novamente Pra conservar ele limpinho Quando a gente tem criança É bom tomar esses cuidados, né? Porque por aqui tem criança Então pode acontecer alguma coisa Até a gente mesmo, né? Derrubar alguma coisa sem querer E ir pro colchão E ele é tão branquinho Graças a Deus que ele é fácil pra cuidar Tem algum pelinho aqui É fácil pra cuidar, assim Mantenha a capa, né? Igual eu falei pra vocês Tinha uma sujeirinha por aqui E eu consegui tirar, ó, gente Então, bora fazer essa cama Bora animar Segunda-feira por aqui Tô gravando vídeo pra vocês Praticamente em tempo real Vou ver se eu consigo passar Hoje à tarde Ou então na terça-feira Mas segundou Boa semana pra vocês Deus abençoe a nossa semana E bora lá Tchau 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 Acabei de limpar o chão, gente Tirar a poeira Limpar os vidros Limpar os espelhos Deixar o quarto limpinho, né Pra poder forrar essa cama Deixar tudo certinho Peguei o lençol Vou colocar esse lençol Peguei também a capa Protetora do colchão Como eu falei pra vocês Eu uso a capa Porque ele não tem capa Ele é desse jeitinho, sabe Esse colchão aqui É da Emma Colchões, ó É da Emma E ele não tem capa É o Emma Oni Então eu uso essa capa que eu já usava no meu colchão antigo Ele tem tipo um plasticozinho De um lado e do outro tecido Ele não faz aquele barulho Não incomoda não Deixa eu mostrar pra vocês aqui a marca, gente É pra cama king size 1,60 por 2,3 Já tem muito tempo que eu tenho essa capa Na época eu comprei no Carrefour, gente Foi, foi no Carrefour que eu comprei Comprei uma pra mim e uma pra cama do Theo na época E aí depois eu não comprei pra cama do Dom Tem que comprar também Coloquei primeira capa, gente Ela vem um elástico aqui Que fica no colchão, sabe? E essa parte com esse brilho pra dentro E o tecido, ó Ela não fica fazendo barulho de plástico não, sabe? Só que também não é uma capa que cobre todo o colchão Eu sinto falta disso Porque eu tenho a impressão que Que pode sujar aqui, né? É legal quando cobre todo o colchão Esse aqui não cobre, agora eu vou forrar Tô escolhendo aqui as capas de almofada Que eu gosto muito de guardar nesses cestinhos assim, ó Ajuda muito, gente A economizar espaço Tô escolhendo aqui a roupa de cama que eu vou colocar Vou mostrar pra vocês o que eu escolhi Vou usar essa coxa que eu mostrei pra vocês no vídeo Que eu recebi da Shein, gente A coisa mais linda é essa coxa branca Muito linda Vou usar esse lençol aqui A coxa também, que é da Shein Coloquei até nesse plástico aqui Pra proteger Que ela é de tricô, gente Muito linda Vou tentar usar esse cobertor Essas capas de almofada Já forrei aqui a cama, né? Já coloquei o lençol Limpinho, cheiroso Tá tudo cheirando limpinho Porque eu lavei O cobertor tá O cheirinho tão bom de amaciante É tão gostoso, né? Fazer uma cama assim Bora fazer a cama Porque eu acho que vai ficar muito linda E eu vou compartilhar com vocês Me conta qual que é o dia da semana Que vocês gostam de trocar a roupa de cama Se vocês trocam uma vez na semana Eu gosto de trocar uma vez na semana E eu gosto de trocar no início da semana Pra ficar a semana toda aí Com a cama limpinha, né? Com lençol limpinho É muito gostoso Se precisar eu troco mais de uma vez, gente Mas geralmente só uma vez na semana E no começo Às vezes acontece de eu trocar mais pro final Acontecer alguma coisa E não der pra trocar no início da semana E eu trocar assim Mais ou menos no meio da semana Mas eu gosto de já começar a semana assim Com a cama limpinha Que eu já tiro a roupa de cama E coloco pra lavar, né? Coloco pra lavar Troco Então a gente já faz uma coisa só Já lava a roupa de cama Lava a toalha Lava tudo Coloquei já as roupas pra lavar hoje também Porque o dia tá de sol Então a dona de casa gosta de aproveitar, né? Pra poder deixar a roupa seca logo Porque é ruim quando demora pra secar, né, gente? Então daqui a pouco Mais tarde já vai tá sequinha E aí a gente fica com a cama também cheirosinha Pra dormir mais tarde Que isso é muito gostoso E eu também bato um cheirinho no final Que é aquele da Secar Que eu mostrei pra vocês, gente Que deixa um cheirinho bem gostoso No ambiente, no tecido Tô gostando bastante Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Deixa eu dar uma dica E aí E aí Deixa eu dar uma dica Deixa eu arrumar aqui E aí E aí você consegue ver O que tá lá E aí E aí E aí E aí E aí Vai ficar bem gostoso E aí 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 E aí